Hello, mores! Tudo bem com vocês? Começando mais um Favoritos do Mês aqui neste canal, aquele vídeo maravilhoso que contém as melhores dicas das 10 categorias incríveis, maravilhosas e diversas pra eu compartilhar aí com vocês meus produtos favoritos queridinhos que eu acho que você deve conhecer porque eles fizeram o meu mês de julho melhor. E antes da gente começar, você já deixa o seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e, claro, ativa o sininho de notificação pra você receber e é assim que o vídeo entra no ar. Nós temos vídeos novos domingos e quartas às 18h e, claro, me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real e não perder todo o conteúdo maravilhoso que temos por lá também. Mini resenhas, tutorial, caixinhas de perguntas toda semana. E bora lá começar com o Favorito de Skincare, não é mesmo? E não poderia deixar de favoritar meu Genifique da Lancome. Gente, eu comprei um GG, ó. GG não, porque tem um que é maior que esse. Esse aqui é de 50ml, mas ele é maior que o outro de 30ml que eu tinha, né? Gente, lembrando que esse produto ele é um rim, mas eu comprei ele na promoção e aí eu paguei 300, quase 400 reais, mas esse aqui vem bastante, né, pra durar. E é isso, e o meu tava acabando, gente, tava assim, tendo que virar, sabe, pra usar o restinho e aí eu tava economizando. E aí eu vejo, né, sabe assim aquele negócio quando a gente perde ou quando a gente tá quase perdendo pra dar valor? No caso, eu fui dar mais valor e eu fui ver, gente, não, realmente, preciso me virar. Comecei a fuçar em vários sites, porque a nossa forrada não entrava de jeito nenhum na promoção e acabei achando na promoção no próprio site da Lancome. E aí eu recomprei, gente. Maravilhoso esse produto. Como eu sempre falo pra vocês, ele é um serum anti-idade que tem uma textura gostosa e eu sinto que ele ajuda até na acne, mesmo ele não prometendo isso. Sinto que ele ajuda com manchas, com acne, com rejuvelhecimento. Acho que é isso, né? Da pele ele é maravilhoso. A minha pele acorda, assim, plena, viçosa, mais uniforme, eu amo. Então, assim, tive que favoritar, né? Já é a zilionésima vez que eu favorito esse produto e é por isso que eu continuo recomprando ele, porque eu sempre tô testando produtos de skincare, mas esse daqui, gente, eu não fico mais sem porque eu vejo a diferença, sabe? E bora lá pra favoritos de maquiagem, que é o último vídeo aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vem assistir a resenha desse produto maravilhoso, que é essa base em pó da L'Oreal, da linha Infallible 24 Hour Fresh Wear. Gente, eu tenho essa base líquida e vocês sabem que eu amo. E essa versão da base em pó, confesso que eu não tava dando muita moral, não. Já usei base em pó um tempo, gostei, mas com essa pegada de pele mais glow, que eu tenho gostado mais leve, eu fiquei meio assim. Mas é surreal isso aqui na pele, tá? Falo pra vocês, assistam essa resenha e assistam as fotos. Assista não, né? Vai ver as fotos que eu postei lá no Instagram, de zoom da câmera, um lado com e o outro lado sem nenhuma maquiagem, pra vocês verem, gente, sério, surreal. Esse produto é maravilhoso, porque ele dá um efeito blur na pele, tem uma cobertura muito boa. E ainda assim, não é que fica glow à pele, né, gente? Mas fica com um acabamento muito bonito, muito fresh mesmo, como ela promete. E pra um produto em pó, eu achei sensacional. Além do que, é muito prático. Então, assim, meu favorito do mês. Eu tenho usado muito, principalmente, assim, na correria, sabe? Às vezes, aí eu acordo, quero fazer uma makezinha pra atender. Às vezes a maquiagem é bem cedo, eu tô tendo bastante maquiagem de manhã, e aí eu não quero acordar ainda mais cedo pra maquiar, então eu quero uma coisa mega prática, eu tenho usado isso daqui. E pro calor, gente, maravilhoso, né? Base em pó não tem nem o que falar pra quem tem pele oleosa, né? Que é sensacional. E bora pra favorito de roupa e acessório. E, mores, eu preciso favoritar esse tênis, slipon, barbotinha da Constância. Eu não sei nem como classificar isso, tá? Ele é desse material aqui, ó. Você só encaixa o pé. E ele tem, gente, aqui um leve saltinho aqui dentro, que é tipo um amortecedor de tênis mesmo. Então, ele é muito confortável. Eu só tenho usado isso aqui pra atender, gente, porque ficar em pé nisso aqui é uma maravilha. Meu pé agradece. Além do que, eu acho muito estiloso, sabe? Complementa qualquer lookinho que tem aqui, sabe? Um detalhe que dá um charme. E é maravilhoso. Assim, eu não tenho o que dizer. Ele é confortável, lindo e estiloso. Tanto até que eu troquei, né? Um presente que a minha amiga me deu. Eu expliquei pra vocês no vídeo de presente, porque eu não tô usando sandália. Por outro, exatamente do mesmo modelo verde musgo. De tão apaixonada que eu estou nisso aqui. Foi o favorito, com certeza. Vou ver se eu tento achar link pra vocês. Porque, ó, quem quer aí conforto e estilo e gosta, né? Desse estilo tênis e bota, um meio termo, vai amar isso aqui. E bora pra favorito de comida, né, gente? E esse é um favorito que eu redescobri. Que é este café aqui da Três Corações Rituais, da linha Cerrado Mineiro. Eu tava tomando muito Mojiana Paulista, eu acho. E aí eu redescobri isso aqui. Eu já tomei isso aqui muito tempo atrás. Aí eu não sei, acho que às vezes eu enjoo, sabe? Aí eu esqueci dele, provei esse. Aí eu tô tomando uns outros de uma outra marca. E eu, ah, vou comprar esse aqui que eu gostava dele. E é muito bom, gente. E o cheiro? Nossa, até o cheiro aqui desse pó de café é sensacional. Vocês não estão entendendo. Pra quem gosta de café, assim, esses apreciadores de café, principalmente quem toma café sem açúcar, que dá pra você sentir, né, melhor a acidez do café, experimente, tá? Tire um print aqui desse café da Três Corações. Porque ele é gostoso demais. Assim, não sei explicar, tá? Assim, eu gosto muito de café puro, mas eu não sei explicar, gente. Explicar sabor é... Só não é pior que explicar cheiro, tá? Igual esse cheiro de café, que é um café cheiroso e gostoso e tudo de bom. E bora pra favorito aleatório, que eu tenho dois favoritos aleatórios, que eu fiquei meio na dúvida se vale eu favoritar dois, gente. De vez em quando eu tô dando umas roubadas nesses vídeos, né? Mas é porque eu acho que são dois aleatórios pra tentar, né, dar opções pra vocês. O primeiro é essas histórias, resumos de histórias de casais de novela que tá tendo no YouTube. Que às vezes bate um Remember. Apareceu pra mim de sugestão. E aí tem vários canais, tá, gente? Eu vou tentar deixar o link aqui no box de informação aqui abaixo. Que você vê o resumo da história do casal. Eu tava vendo a história da Lurdinha, de América, gente. Nem lembrava dessa história. Aí eu vi o da Paloma com aquele cara gatíssimo, o Romulo Estrela, que eu esqueci como é que ele chama na novela. A história deles. Já tava, vi o da Manu com o pai da Júlia. Ai, gente, eu já assisti a vida da gente. Já reassisti a vida da gente no Globoplay, né? De tanto que eu amo essa novela. E eu tava revendo também. E aí é bom, porque quando eu assisto novela no Globoplay eu fico passando assim, né, o resto, as partes chatas. E aí o bom é que esse resumo você não remember ali da história que, né, já faz um tempo que você não vê e já tá editado completo pra você ver. Você não tem que ficar passando, procurando as cenas que você quer ver que já tá tudo ali. E eu tenho amado assistir isso. Outro que eu assisti também, que é uma novela que eu assisti só no Globoplay, é o da Maria Vitória com o Vicente. De... Eu não lembro o nome dessa novela, gente. É. Não lembro, tá? Mas, enfim, se você lembrar o nome dessa novela, deixa aqui nos comentários abaixo, por favor. Eu lembro que foi uma novela da A6 de época, sabe? Que ela teve uma filha, que o pai dela era o Tony Ramos e aí ela veio procurar no Brasil. É essa novela aí. E o próximo Favoritos Aleatórios é mais um programinha de reforma que eu descobri. E, gente, a gente tá muito com o quê? Qual que é o tema mais falado dessa internet? Barbie. E eu tô adorando, tá? Entendeu? Tem gente que tá lá postando, não aguento mais Barbie. Eu estou adorando. Se você não aguenta mais Barbie, sorry. Mas, gente, eu preciso favoritar. O Discovery Plus, acho que tem na HBO Max também, tá? Fez um desafio, esse canal, esse canal de reformas, de um desafio de casa. pega todos os... Várias pessoas desses programas de reforma e é o desafio de montar uma casa da Barbie em tamanho real para os humanos. E aí, cada semana tem um episódio de cômodo diferente e uma década diferente com a pegada Barbie, sabe? É uma competição de reforma que eu adoro reforma, né, gente? E, assim, reforma com a Barbie nessa pegada eu achei muito legal. Eu tô adorando, gente, ver os desafios. O primeiro episódio, já vou dar um spoiler até agora que eu não aceito que o outro casal ganhou porque o outro pra mim tava infinitamente melhor, mas, enfim, né? Tô adorando. E tá muito pegada Barbie. Eu sou da época de Barbie e brincava muito de Barbie mesmo, então eu amo e super adoro. Tô adorando essa hype, essa vibe. E bora pra favorito baratinho que também é um favorito, gente, que eu comprei recentemente na promoção da Sephora. Descobri um lápis de boca maravilhoso que pra mim, é, ele foi 30 reais, mesmo ele sendo pequeno, ele rende muito, tá? Gente, porque ele é bem pigmentado, então você não tem que ficar passando muito. Então, 30 reais um lápis de boca de uma qualidade incrível e de uma cor perfeita. A cor desse é o Kings Deep Beige. Vou deixar o link aqui no box de informação aqui abaixo, porque, gente, eu tô usando ele agora, tá? Também nos lábios, ó, pra contornar, mas é porque eu tô com batom também aqui pra vocês verem o tom dele. É maravilhoso. Finalmente, temos, vocês sabem que eu amo, além dos da MAC, os outros que eu gosto é... a NYX foi embora do Brasil, Kiko só tem em São Paulo, então agora temos um. Temos um, pra quem tiver interesse ir lá e comprar, que é fácil de achar, tem um precinho bem amigo, né, melhor que os da MAC. E bora lá para favorito de casa e decoração. E, gente, eu estou apaixonada nesse cheirinho aqui que eu ganhei de aniversário, que ele é um aromatizador de travesseiro do Boticário. Eu nem sabia que tinha, gente. e eu estou muito feliz porque do Boticário vai ser super fácil de recomprar, então não precisa economizar. Ele é de camomila e ele é muito cheiroso dessa linha. Cuide-se bem. Gente, vocês não estão entendendo. É muito bom. E eu nunca tive um negócio de cheirinho de camomila. Eu sempre tenho de lavanda e eu não vejo muito de camomila por aí. E eu amei demais. E é muito cheiroso e acalmante pra dormir à noite. Eu estou apegadíssima, gente. Deixa eu colocar aqui pra vocês tirarem o print. Mas, pra quem quiser, eu vou deixar o link aqui também no box de informação aqui abaixo porque, assim, vale muito, muito a pena. E bora lá pros nossos favoritos de entretenimento e aí eu vou mudar a ordem dessa vez porque a gente não tem como eu não botar já o filme aqui. Eu já ia falar antes emendado com outro. E eu vou favoritar a Barbie, sim, porque eu sou do time que amou o filme, tá? Tem gente que tá lá dando mil polêmicas e eu vou, resumidamente, falar pra vocês aqui. Se vocês quiserem, eu posso, né? Tava até pensando em fazer um Reels, mas talvez a gente tenha dificuldade em fazer Reels porque eu falo muito. Posso falar mais, comentar mais sobre o que eu achei do filme e eu acho que as pessoas estão problematizando muita coisa que é isso aqui, sabe? Eu, gente, o povo gosta de ser cri-cri, né? Como que pode incomodar assim um filme, né? Vamos lá. Primeiramente, como eu falei, eu fui uma criança que brincou muito de Barbie. É assim, eu era muito louca da Barbie. Todos os meus presentes de aniversário falaram, ah, o que você quer ganhar? Cozinha da Barbie, não sei o que da Barbie. Era alguma coisa da Barbie e quando eu ganhava dinheiro, tipo, meu vô sempre me dava dinheiro de Natal, meu padrinho, eu ia lá e ia comprar Barbie, entendeu? Alguma coisa da Barbie. Eu tinha cozinha e aqui em BH tem um lugar que chama Feira Hip, sabe? Que é a feirinha de domingo, super tradicional da cidade. Gente, aquilo ali era uma alegria, eu ficava enlouquecida pedindo pra minha mãe me levar pra lá pra comprar roupinhas de Barbie. Cada roupinha artesanal linda, sabe? Eu gostava mesmo, eu brincava até, eu tinha vizinhas que brincavam de Barbie também, além do, minhas amigas todas brincavam muito de Barbie, então não tinha, é, se era Barbie, Barbie. Eu era aquela pessoa que ganhei uma Suzy e a Suzy era amiga da Barbie, entendeu? Não é que eu não brinqueava, não gostava não, mas eu nunca era a Suzy, eu sempre era a Barbie. E quando eu ganhei a Barbie que tem, assim, o cabelão até no pé, ah, meu amor, eu só era ela infinite. Mas, enfim, primeiro porque eu achei que o começo do filme é muito nostálgico, assim, realmente, assim, remete a muitas coisas, eu falava, nossa, era assim mesmo, e eu assisti com minhas amigas, eu falava, era assim mesmo que a gente brincava, nossa, eu fazia isso, fazia muito isso, era isso e aquilo, e tem uns trocadilhos de adulto com criança que a gente falava, nossa, realmente, né, não tinha isso pra gente na época, então era muito legal. Segundo que, realmente, a minha, eu era tudo, a Barbie, com a Barbie você pode ser o que você quiser, por isso que eu não cansava de brincar de Barbie, porque eu era tudo, às vezes eu era, eu Barbie era professora, às vezes eu era modelo, adorava fazer desfile de moda com as minhas Barbies, entendeu? E era realmente isso, então eu acho que é um filme empoderado, e o povo tá exagerando na questão do, duas coisas, primeiramente, que eles fizeram um espelho, né, no mundo da Barbie e do Ken, de como que seria o oposto do mundo real, que hoje em dia tá mais mascarado, mas ainda tem machismo, sim, tá? Eu falo porque eu já sofri questões de machismo, assim, ó, principalmente no mercado de engenharia, que eu formei engenharia pra quem não sabe, e assim, é mais mascarado, mas tem sim, e é uma coisa mais explícita, é um tapa na cara. E, às vezes, a questão do começo do filme que muita gente tava problematizando, que, né, a gente queria acabar com os homens, nananana, meu filho, gente, o mundo é todo da Barbie, não tem nada do Ken, porque quem mais brincava de Barbie era meninas, e eu não sei vocês, tá? Se você queria ter um carro pro seu Ken, tudo bem, seja feliz aqui no seu que vou julgar, mas eu não ia comprar nada pro Ken, não, entendeu? O Ken era super coadjuvante também nas brincadeiras. Eu ia querer o carro da Barbie porque eu era a Barbie, a piscina da Barbie porque eu era a Barbie, obviamente, e é nada mais que isso. E, às vezes, o Ken ficava de lado porque ele era meio que um amigo da Barbie. Olha, entendeu? Não tinha muito essa função na brincadeira. E eu e minhas amigas, pelo menos do jeito que a gente brincava e a gente tava conversando, né, foi meio que unânime, todo mundo meio que brincava. Assim, sabe, o Ken, ninguém era o Ken, na verdade, o meu irmão era o Ken, quando ele me amolhava. Eu tenho um irmão mais novo, pra quem não sabe, né, e quem é irmão mais velho, sabe que, às vezes, seu irmão mais novo, seu irmão mais novo é um pacotinho, né, pessoa, você tá brincando ali com suas amigas, ele quer entrar na brincadeira. Aí eu falava, tá bom, você pode ser o Ken, mas ele era, tipo, o bico na brincadeira com as minhas amigas. Nossa, tá querendo acabar com os homens. Nem pensava nisso naquela época, gente, pelo amor de Deus. Sabe, tem várias problematizações aí. A Barbie grávida, eu nem sabia que ela existia. Muito provavelmente, por quê? Que dá o susto, assim, que ela não fez sucesso. Porque minha mãe não ia me dar uma Barbie grávida, quando eu era pequena, pra não passar pela minha cabeça, perguntar pra ela como que o bebê entrou dentro da barriga dela. Não é que, nossa, o filme tá falando para as mulheres não engravidarem mais. Gente, eu juro pra vocês que eu não sei da onde que o povo tira essa interpretação ou não. Mas, enfim, eu amei o filme, eu achei que é inspirador e nostálgico, sabe? Mas, realmente, eu acho que o filme não vai falar com todo mundo. Eu sou suspeita pra falar, porque ele falou muito comigo, eu super me identifiquei, porque falou comigo, que eu acabei de fazer há 30 anos, comparado com a minha infância, e eu super fiquei grata, relembrando as coisas da, sabe, de infância, pensando, nossa, que infância maravilhosa que eu tive, sabe? Me deu, além de tudo, uma sensação de gratidão, sabe? Nossa, o tanto que eu brincava, como eu era feliz. Sério, no meu mundo da Barbie. E é isso, meus amores. E aí, nesse embalo, eu já vou para a música favorita, porque eu amei a trilha sonora desse filme, e tem duas músicas em específico, sim, que eu vou ter que favoritar as duas, porque eu não consigo escolher só uma, que eu estou amando. A primeira é Pink, que já começa o filme com essa música, que ela é maravilhosa, ela é muito gostosinha. Quem me segue lá no Instagram viu que eu já coloquei essa música. Tutorial nos stories, tem reels com essa música, foto, eu até falei, vamos fazer essa música, porque essa música eu estou muito nessa vibes, entendeu? E a segunda é Dance the Night, da Dua Lipa também, que é muito gostosa essa música, gente. Se maquiar, escutando essas músicas, é tudo de bom, fica aí a dica, e eu acho que elas super combinam também com os tutoriais. Essa Dance the Night também, eu já coloquei, acho que nos três tutoriais, no Reels, gente, sério, é porque é mais forte que eu, entendeu? E eu quis colocar e falei, ah, vou colocar, porque eu estou na vibe, e eu me maquiei escutando essa música, eu gravei esse vídeo, escutando essa música, então eu vou deixar a trilha sonora repetida, e eu estou amando essas duas músicas, deixa aqui nos comentários abaixo, se vocês também gostaram, entendeu? Da trilha sonora, principalmente dessas músicas, ou qual foi a sua música favorita do filme, deixa aqui nos comentários abaixo também, se você assistiu o filme da Barbie, e o que você achou, e gente, tá tudo certo se você não gostou, entendeu? Eu gostei, se você não gostou, tudo bem, né? Cada um tem o gosto. E bora fechar com série favorita do mês, gente, eu anotei aqui, e eu só re-assisti série, mas não é que eu re-assisti repetido, é que lançou várias novas temporadas. Então eu re-assisti Outlander, só que eu não vou favoritar Outlander, porque eu não assisti tudo, e só teve, eu só assisti cinco episódios ainda, e tá liberando um por semana, e eu tô tentando economizar, gente. Porque eu, assim, eu começo a assistir, eu vou entrando no negócio, aí assisto só um episódio, eu acho muito pouco, pra minha pessoa viciada, entendeu? Outro que lançou, que eu amei Doces Magnólias. Gente, assistiram o fim de semana, assim, também, a nova temporada, e aí é bom que já liberou todos os episódios, e eu fico revoltada, porque é uma vez por ano, a nova temporada, e só dez episódios, gente, que pobreza, nem pra fazer vinte, entendeu? Já que vai liberar os episódios, de ano em ano, eu espero muito, que a quarta temporada, esteja confirmada, se você já conferiu isso aí, deixa nos comentários abaixo. Próximo que eu assisti, é a sexta temporada de The Resident, também, que eu amei, maravilhoso, eu não, já tinha lançado, tá, eu acho, eu que acabei vendo, assim, quando eu assisti, o Dotlander, ele não tinha mais nenhum pra assistir na frente, eu fui caçar coisa no Star Plus, pra assistir, eu, ah, deixa eu ver se tem episódio novo de The Resident, e tinha a sexta temporada, e aí eu assisti, maravilhoso, eu também amo, gente. E aí agora, eu comecei, porque minha amiga foi indicar pra uma outra amiga minha, pra assistir Gossip Girl, que voltou pra Netflix. Aí eu, ah, eu vou resistir, só que eu comecei a resistir desde o começo, e é bem bobinho pra adulto, agora, né, quando você é adolescente, super legal, e eu adorava Gossip Girl. Aí eu comecei a resistir a quinta temporada, pensando, pra ver se eu engulo o final da história, porque eu fiquei bem revoltada com o final de Gossip Girl, e aí tinha muita coisa que eu não lembro mais, porque são, eu assisto muita série, né, e aí eu tô gostando também, sabe, dentre essas, a menos favorita é a Gossip Girl, sabe, mas eu vou recomendar mais pra vocês, Doces Magnólias, porque tem a temporada inteira, e The Resident, que tem aí seis temporadas, pra quem ainda não assistiu, eu amo, no Star Plus, gente, Outlander é uma das minhas séries favoritas, mas é porque, eu assisti pouco, porque ainda tem poucos episódios disponíveis, só por isso. E é isso, meus amores, estes foram os meus favoritos do mês, deixa aqui nos comentários abaixo, o que você achou desse vídeo, dos meus favoritos, o que você mais gostou, mais ficou aí com vontade de testar, ou de assistir, que eu quero muito saber. Um beijo, e até o próximo vídeo. E aí, o que você mais gostou? E aí, o que você mais gostou? E aí, o que você mais gostou? o que você mais gostou? o que você mais gostou? o que você mais gostou?